Fala pessoal, tudo bem com vocês? Quando eu apareço aqui sozinha é o que? Trollagei! Trollagei! Faz tempo que eu não apareço aqui, né? Gente, eu tô até com vergonha de tanto que vocês estão me cobrando de fazer trollagem com o Thiago E não dá tempo, gente, a minha vida tá uma correria Mas agora eu tive uma excelente ideia O Cauêzinho tá aqui, ó, vou contar pra ele Qual é a ideia que eu tive? O que a mamãe tá fazendo aqui de janta? Pastel! Pastel, né? E sabe qual foi a ideia que eu tive? Não! Quem que vai jantar? O Hélito, o Henrique, o pai... Os três! O pai, o Thiago, né? O papai e o Thiago, o Hélito e o Henrique Os três aí vêm aqui, depois que eles foram gravar, eles vão vir jantar E eu tô fazendo pastel! E sabe qual é a ideia que eu tive? De fazer um pastelzinho especial pra eles Um pastel recheado de pimenta! Gente, eu tive essa excelente ideia e agora eu tô terminando já os pastéis aqui Só que eu tava vendo na minha geladeira e eu falei, eu tenho que gravar pro pessoal trollagem, né? Só que eu tava vendo a minha geladeira aqui Eu só tenho isso daqui dessa pimenta, ó É muito pouco Aí sabe o que eu pensei? Tem que colocar pimenta do reino Então eu já tô nos últimos pastéis aqui Eu vou encher, encher de pimenta do reino Cara, eu acho que eu vou apoiar Mãe, a pimenta do reino é uma das mais fortes do Brasil Mais forte, a pimenta do reino é forte Eu vou colocar um monte de pimenta do reino Então fica aqui no vídeo até o final Pra você ver qual vai ser a reação deles Eu vou encher de pimenta aqui Porque eles merecem trollagem, não merece, gente? Vocês não vão ficar de mal de mim, né? Comenta aí se vocês gostaram da trollagem Bora colocar pimenta Já se inscreve no canal Deixa muito, muito like Ajuda a compartilhar pra esse canal crescer cada vez mais Vai lá no meu Instagram E me manda mais ideias de trollagem Ó, o Cauê falou que vai colocar aqui, ó Fiz três pastéis, já fez outros aqui, ó Esses aqui não tem pimenta, gente Vou colocar só em três Vai, Cauê, coloca aqui em cima dessa carne aqui, ó Uma colher de pimenta Sim Isso Meu Deus do céu Ele vai morrer Olha o tanto Coloca mais, Cauê, no outro Eu vou também batizar com essa daqui, ó Nossa Senhora, imagina, ó Olha o cheiro de pimenta Põe nesse, Cauê Só que daí a gente tem que lembrar qual que é, né? É, eu vou fritar separado eles Caraca Chega, Cauê O Cauê tá sem dó, tá vendo, Tiago? Depois que você estiver assistindo esse vídeo aqui, ó Olha o Cauê Deixa eu cortar aqui agora, ó E fechar esses pastéis E fritar eles Já eu volto com você, gente Ó, os pastéis ficaram prontos Gente, esses três aqui, ó É o que tá com pimenta no prato Eu deixei aqui pra mim saber na hora de fritar Na hora de fritar Eu vou fritar eles primeiro e servir eles Não vou fritar agora Senão vai esfriar, né? Vou deixar pra fritar mais perto da hora que eles estiverem chegando Vou tomar um banho agora E depois eu venho fritar esses pastéis, ó Hum, que delícia, hein? Esses daqui, recheio especial, hein? Hoje eu preparei uma receita especial pra vocês Sabia que vocês iam chegar, né? Com fome da gravação Sim E eu tô fritando mais pastel ali Esses daí já tá frio Já acabei de tirar ali E eu quero que vocês provam essa receita Que eu peguei na internet Ó Pra vocês O que que é? Pastelzinho de carne De vento? De carne Quero que vocês gostem, hein, gente? Eu tô com medo de vocês não gostarem É, ó, velho Tomara que vocês gostem Eu fiz bastantinho pastel Pois é, tá desconfiada Tá gostoso? Tá Tá bom? Ah, amor Não tá gostoso? Não, você zoa, Kira? Não, eu zoei Por quê? Não tá gostoso não, Tia? O que é isso aqui? Não tá bom? Você não fez isso não, Tia Você fez café, velho O que é café, gente? Nossa, gente Eu caprichei Fiz com tanto carinho Dá pra comer, não? Nossa, Tiago Nossa, gente Eu fiz com tanto carinho Carinho? Tá repunijando Você está de brincadeira, né? Não, não, Tia Isso aí não se faz, não, velho Tá O cara quer dar por aí, Tia Vai, abre Não, isso aí não se faz, não, velho É pimenta, não é isso aqui? Nossa, Tiago É pimenta do reino? Nossa, amor É pimenta do reino? É Nossa, amor? Amor, fiz com carinho Morde ele e fala que tá gostoso Ah, velho E come um pedaço, velho Nossa, amor Eu fiz mais um monte Do tanto que você pôs aqui Olha, pimenta é café Mora, é de carne Olha o tanto, Luía E carne desse jeito tá aí, Tia É temperada, carne temperada Come um pouco aí Não, gente, ó É sério Eu gravei a receita Morde e fala que tá gostoso, por favor Não dá Você não tá gostoso, não Vai mentir? Não, não dá Tá ruim Nossa, Henrique Eu fazendo com maior carinho Janta pra vocês Eu vou pedir uma pizza Pra ela janta Agora Agora ficou você confiando Mais uma biforça Alguma coisa ali Gente, eu fiz uns 20 pastéis Ah Tá bom Pode jogar no mato Pode jogar mesmo Como que eu vou jogar comida no mato? Não tá bom Deixa eu comer isso aí Rapaz, aqui parece burra Vai ser rápido com a pedra de calvão Parece Pô, 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 pô Tiago Por favor, cara Não dá, filho Olha aqui Tá horrível isso aí Esse aqui é do olhinho que queimou Olha aí Você deu um fritado no... Não dá, tá isso Não dá, sério mesmo Nossa, Tiago Eu vou ficar chateada com vocês, cara Tá, pode ficar Eu fiz uns 20 pastéis Ah, eu não vou comer, não Você ainda botou pimenta, foi? Não, é o temperinho da carne Sazon eu coloquei Nossa, eu ia dar pra você comer depois O que? Vai comer isso aí, hein? Isso aí, velho Tá? Tá pra churro Nossa, gente Vocês é mal agradecido, tá? Eu fiquei fazendo a noite inteira pastel Fritando pra vocês Aí vocês vêm falar que o meu pastel tá ruim? Ui, tá horrível isso aí Tá ruim, tá horrível Você faz assim, eu solto o ar Tá queimando Nossa, não, beleza, gente Eu não vou fazer mais jantar com vocês Não, não Tá certo, tá certo Fimenta um Tá bom, assim, eu como aqui Como aí, Vá Como aí, Vá Eu fiz pra vocês Eu já comi Você já me comeu, filho? Tá Você não estava gostoso? Vamos ver esse aqui, então, filho Vamos ver se você tem coragem Já comi Ele já comeu mesmo Vocês dois estavam prontando com o ar Não, gente, por favor Eu fiz o receito aqui Agora vocês vão Como que eu vou postar esse vídeo Falando se isso vai estar ruim? Você disse que não vai fazer jantar lá Vai aí Tá gostoso Tá bom, você tem que comer meia-noite? Por favor, vai Só você, então Só dá uma mordida Vai, filho, não dá Dá mais uma mordida aí Vai na mordida Vai Não dá Na massa ainda vai Não, Thiago, pega aí Eu vou fazer o vídeo aqui de novo Vai Ah, mas não dá, velho Vai, vamos comer Ó, pega um pedaço, cada um Vai Um, dois, três Não, tá horrível isso aí Gente, eu fiz o pastelzinho pra vocês aqui Dá uma mordida pra ver se vocês vão gostar Eu não gosto muito de pastel, não Eu comi espetinho na rua Nossa, gente Eu fiz um skin de pastel pra vocês Eu gosto lá de pastel Mas depois dessa, né Depois do que, Henrique? Ah, mas como é que eu vou Essa clima é, gente Pó, vura Nossa, eu tô chateada Eu chateadérrima com vocês Mas não dá, velho Cara, eu fiz com carinho Você para comer, por quê? Não dá, velho Ah Quando nós vinha Quando nós vinha Todo dia agora Tem que mandar ela pra vó Primeiro, né Porque aí não dá, velho Isso É pra vocês aprender Principalmente o Thiago Não me trollar mais, tá? Ah, eu? E daí? E o que é que nós tem a ver aqui? E o cara que gosta de gulho? É, que vocês também merecem Você tá lascada, tá? Tudo que vem e morre Mas, ó, deixa eu falar uma coisa Isso aqui foi... Nós pastéis, se for mandar Deixa eu falar Isso aqui foi tudo ideia do Cauê Eu fiz pra vocês um pastel de receitinha gostosa Mas quem montou esse pastel foi o Cauê O que que tem, Cauê? Você pegou terra aqui, foi barro O que que tem, Cauê? O pastel? Pimenta do reino Minha mãe punhou Pimenta do reino Arruma até pimenta Minha liga tá só pecando E eu joguei fora, filho Só tinha um pouquinho Eu enchi O Cauê encheu de pimenta do reino Olha isso Tá repudicando assim E agora? Vocês vão jantar o quê? Ah, vou ficar com fome Ah, eu tô cheio Toma água Ah, então tá Os outros que tá sem pimenta Eu vou fritar só pra mim Ah, mas tá sem pimenta Deixa nós provar, então É isso, gente Pra vocês aprenderem Não trolar mais, tá? Fudido, mano Tá fodido comigo Agora eu vou fazer os pastelzinhos gostosinhos pra vocês É, porque esse aqui não tem tanto Nem cachorro como esse aí Gente, obrigado por vocês terem assistido até aqui E vai lá no meu Instagram Me manda mais ideia de trollagem Valeu, é nóis, falou e fui!